Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou uma péssima influencer. Eu sempre quis dizer isso. Você pediu e eu atendi, na verdade eu perguntei e vocês responderam. Tem um tempo que eu fiz no meu Instagram, me siga no Instagram, um story perguntando que temas as pessoas acham trágicos e queriam que eu abordasse nesse canal. E aí alguém que obviamente não me lembro mais o nome porque a minha memória é péssima, mas um beijo para você alguém, disse por que não falava de influencers e de por que as pessoas seguem uma galera tão errada. E aí eu achei uma ótima ideia porque me obrigou a estudar. Então eu acionei a minha secretária para assuntos que eu não conheço, Daniela Ribeiro, ela mandou uns links que eu li. Pasmem, eu fiz pesquisa, fiz esse vídeo. Não é uma sequência de achismos. É uma sequência de achismos com filtro. Eu até fiz o quê? Um roteiro. Hoje eu tô que tô. E vamos começar falando o que são e quem são influencers. Quem podem ser influencers? Será que eu sou um influencer? Será que você é um influencer e ele não sabe? Bom, influencer é qualquer pessoa influente na internet. Não, mas assim, vamos pensar assim. Quem são os primeiros influencers? Pessoas famosas que influenciam e editam formas de viver para as outras. A gente pode dizer que os artistas de Hollywood eram influencers. Eles só não eram influencers digitais porque eles não tinham redes sociais para trabalhar. Mas a questão de nós, pessoas comuns, sermos influenciados por modas, comportamentos, opiniões de outras pessoas famosas não é nenhuma novidade. E os nossos influencers modernos digitais se dividem em várias categorias. Alguns são artistas. Alguns são especialistas em determinadas coisas. Alguns são blogueiros que escrevem sobre aquilo e conhecem. E alguns são só pessoas mesmo que têm um apelo. Eu acho que é aí que a gente tem que entrar. Numa dessas pesquisas que eu fiz dessa vez, eu estou muito orgulhoso mesmo. Eu descobri que muitos influencers são comediantes. Comediantes são pessoas muito influentes na internet. O que comprova que eu não tenho a menor graça. E aí, você me pergunta. Mas Melissa, ô Melissa, será que isso é ruim? Não, isso não é ruim. Inclusive, isso é ótimo. Se você pensar bem, é ótimo que você se relacione com conteúdos que te fazem bem. Que te fazem refletir sobre questões do cotidiano, do dia a dia. Que te aliviam da pressão do mundo. Não tem absolutamente nada errado com isso. Assim como também tem nada de errado com você acompanhar uma blogueira de maquiagem que tinha sendo uma técnica nova. Ou alguém que experimente produtos para cabelo, né? Para você ter uma resenha. Que fale, olha, isso aqui não funcionou, isso aqui não funcionou. Mas quem sabe que esse tipo de cabelo funcione, parará, parará. Não tem nada de errado com acompanhar pessoas que produzem conteúdo. Até porque eu sou uma pessoa que produz conteúdo, eu estaria no máximo da minha hipocrisia se eu dissesse, não acompanhe pessoas que produzem conteúdo. Só eu, né? Porque eu sou a rainha da nossa internet. Deposite agora no meu olifaz. Talvez o que há de ruim seja um processo muito louco e que acontece desde sempre, mas que agora se torna muito acentuado, que é o culto à personalidade. Quando você tem personalidades que se tornam especialistas e acabam tendo autoridade sobre determinados temas. E daí surge uma sequência de horrores, como um monte de gente que não é nutricionista falando sobre nutrição. Um monte de pessoa que não é educador físico falando sobre rotinas de exercício. Enfim, um monte de gente dando pitaco em ciência. A partir de coisas que teoricamente, atenção, teoricamente funcionam com elas. Porque, afinal de contas, tudo que a gente vê de um influencer é filtrado por ele. Até os stories mais espontâneos também são filtrados por ele. Ninguém conhece ninguém pela internet. E aí vem uma questão de torcida de fanclu, de gente obcecada por aquelas personalidades que vendem um estilo de vida que, cá entre nós, normalmente é falso. Ou se não é falso, é inatingível para todo mundo. São pessoas que, por exemplo, vivem de suas imagens. Então é lógico, é evidente, que todo trabalho e cuidado que ela tem na vida dela é com sua própria imagem, porque é isso que ela usa para vender coisas para você e vender coisas para marcas venderem coisas para você. Você não vai conseguir acompanhar aquilo, porque aquilo é o trabalho da pessoa. O trabalho da pessoa é ser o filtro que ela mostra para você na internet. E até aí, tudo bem. Até aí tudo bem. Sempre que a gente fala até aí tudo bem vai uma merda muito grande depois. A merda muito grande depois é você acreditar que aquela ficção produzida por ela é realidade. que começaram a defender esse ser humano como se ele fosse parte da sua família, quando, na verdade, ele está para você assim como William Bonner está para mim. Não tem nada a ver essa frase, mas você entendeu. E aí, a partir desse culto à personalidade e dessa autoridade que a gente dá para o discurso de alguém que não tem a menor ideia do que está falando, a gente tem algumas atrocidades como, por exemplo, o comercial do governo federal, do Ministério da Educação, para o novo ensino médio, lá feito pelo Temer, que contratou alguns influencers para dizer como o novo ensino médio ia ser ótimo. Nenhum deles era professor. E a maior parte deles não era sequer aluno. Eram pessoas jovens que se comunicam com jovens. E a grande questão é que jovem é extremamente influenciável. Você pode vir e falar, eu não, eu sou um jovem super descolado, eu sou diferente. Não, você é igual a todo mundo. Você é jovem, você é influenciado, você é adolescente, você é influenciado, você é influenciado, amor. Tu é o cocô do cavalo bandido. Você tem membros de 8 anos que nem está aqui assistindo esse vídeo, porque é capaz de amanhã você sair com uma peruca de 30 reais do centro da cidade, entendeu? Por aí dizendo que é drag queen, que as pessoas vão te bater. Pessoas falando absurdos sobre coisas que elas não são especialistas. Isso não só no comercial do ensino médio, do governo federal, mas também sobre política, história. E a gente tem uma produção enorme de fake news e de revisionismo histórico e de sociologia de boteco transformada em ciência, que vai servir de fonte para diversos vídeos que vão para o WhatsApp da sua tia-avó Bernarda. Essas pessoas fazem uso dessa personalidade que elas venderam para vender mentiras. e trabalham para uma grande narrativa que a gente já sabe qual é, de que pobre tem tudo que se ferrar, só que sem saber que ele tem tudo que se ferrar. Aparece uma galera dizendo que é formada em história, fazendo os revisionismos históricos terríveis, e aí todo mundo acredita porque fulano é professor doutor. Você já parou para perceber só um minutinho se você tem acompanhado as notícias de que grande parte do corpo ministerial mentiu o currículo. Se um ministro, meu amor, bota na sua cabeça, se um ministro cis, branco, heterossexual, rico, não tem vergonha na cara de mentir um currículo de doutorado numa universidade dos EUA, que pode ser verificada a qualquer momento, se essa pessoa não tem esta cara de pau, tu acha que um influencerzinho de meia tigela não tem a mesma cara de pau para dizer que tem fontes, que tem isso, que tem aquilo, só para falar exatamente o que as pessoas querem ouvir e usar de autoridade? Porque eu te digo, ele faz isso, ele faz exatamente isso. Ele inventa coisas, ele revisita conteúdos, ele distorce fatos para que pessoas acreditem num discurso que não existe, mas que passa a existir como verdade a partir do momento que esse ser humano produz esse tipo de material. Talvez a grande questão aqui não seja porque essas influencers existem. Eles existem porque eles estão vendendo uma ideia distorcida para manter o status quo. Então, a grande questão talvez seja porque tanta gente segue essas pessoas. A grande questão talvez seja porque tanta gente segue outras pessoas com corpos que a gente não vai conseguir atingir. Talvez a grande questão seja porque a gente segue pessoas com dietas minabolantes. Quando eu falo a gente, eu falo eu, vocês estão me assistindo, não que eu faça receitas minabolantes, mas enfim, somos nós que seguimos determinados conteúdos e vocês que me seguem, interpretando isso como uma grande verdade. Eu costumo dizer em alguns vídeos, se não em todos, que o que eu estou falando aqui não é de forma nenhuma a verdade absoluta, que você tem todo direito de discordar, desde que você discorde me dizendo por quê. E às vezes eu não tenho a menor paciência de discutir com você porque eu não quero mesmo ir embora. Isso acontece porque eu não tenho a menor paciência desse tamanho. Mas entendam, não é porque eu estou fazendo vídeo na internet que eu estou produzindo a grande verdade. Eu quero que você pegue o que eu estou dizendo. Pense que vai produzir a sua verdade para lá, porque é isso que a gente chama de educação. O que será que acontece nessa nossa sociedade para produzir Kardashians da vida? O que será que acontece com a gente para ficar tão obcecado no estilo de vida de outras pessoas? O que será que acontece para que a gente precise o tempo inteiro ser acalantado por opiniões políticas e sociais que concordem sempre com a gente? Por que será que a gente sempre procura aquilo que a gente ou quer ser ou quer ouvir constantemente e na internet principalmente porque está à mão? Eu não tenho essa resposta porque eu não sou especialista. Mas eu posso criar qualquer uma porque afinal de contas eu sou uma influencer e você está vendo esse vídeo. Eu posso dizer, por exemplo, que a gente achou uma carência enorme na educação emocional das pessoas que precisam o tempo inteiro estar sendo reconhecidas em todos os lugares porque elas não possuem personalidade própria porque personalidade é uma coisa que a pessoa não aprende a criar. Ela aprende a consumir porque vivemos na sociedade de consumo. Se isso é verdade ou não, não sei. Fonte. Vozes da minha cabeça, tirei do cu. Mas no fim das contas é uma coisa para a gente se, talvez, policiar de Hum, será que todos os conteúdos que eu sigo são totalmente confiáveis? E ainda, será que tudo bem eu discordar do conteúdo, da opinião, de um posicionamento de determinada influência? Acho que isso é um ponto importante da gente pensar. Tudo bem você seguir pessoas. Eu sigo pessoas, várias pessoas. Eu sigo grandes amigos meus que eu não concordo e estão aí produzindo conteúdo. Aí você vai procurar agora quem são as pessoas, porque vocês são os fofoqueiros. E para cair na famosa tecla da culpa do capitalismo, porque afinal de contas isso não é um vídeo de esquerda. Se eu não fizer uma crítica ao capitalismo, ao sistema, a gente não está num vídeo de esquerda se eu não declarar isso. As empresas têm investido bastante em propaganda com influencers. E talvez isso seja uma das razões para a manutenção dessas figuras públicas nas redes sociais. Porque elas estão ganhando dinheiro, vendendo coisas para vocês. Numa das fontes que eu estudei, a gente está adorando falar isso, metade das pessoas que acompanham influencers compram os produtos que são anunciados pelos influencers. Eu tenho dinheiro, não compro nada, então eu não posso fazer sequer parte dessa pesquisa, porque eu não tenho dinheiro para comprar nada. Mas se eu tivesse, talvez eu comprasse a sandalinha da Manu Gavassi, não sei. Fica aí registrado essa dúvida. No fim das contas, não importa se no começo os influencers estavam só querendo passar conteúdos específicos, ou só querendo ser famosos e conhecidos, ou apenas se divertindo na internet. Porque o capitalismo vai lá, injeta dinheiro e fode com a porra toda. Aí você tem esse culto, tem essa mulher que faz merda, dá festa cheia de cocaína, passa coronavírus todo mundo, entendeu? É uma foda essa porra. E tudo isso nesse vídeo é por causa do que? Por causa do Big Brother 20. Porque tudo isso na minha vida agora vai tudo se remeter ao Big Brother 20. Porque não tem mais... A minha vida pode ser antes do corona Big Brother 20 e depois do corona Big Brother 20. A minha é de vocês, porque a questão é essa. O fato é que eles chamaram influencers que eu não tinha a menor ideia de quem eram. Nenhum deles. Fez ver que eu vivo numa enorme bolha. E que esta enorme bolha é muito confortável. Nossa, uma coisa que eu gosto da minha bolha é de vez em quando as novas furadas entram os capetas e pum! Joga pra fora. Mas dentro da minha bolha eu não fazia a menor ideia nem de quem era Manu Gavassi, que aparentemente era uma das pessoas mais famosas que lá estavam. Eu sabia quem era o Babu Santana porque eu vi filmes dele, mas até ligar o Babu Santana aos filmes demorou um tempo. Quer dizer, eu estou fora do circuito das celebridades digitais. Pra mim isso não faz a menor diferença. E aí também tem um outro risco muito sério. Nós não estamos vendo, nós não estamos acompanhando, nós não sabemos o que é produzido como discurso, como ciência, como autoridade, por várias influencers que não chegam atrás de nós, principalmente porque existe um algoritmo que nos proíbe de acessar este conteúdo. E é esse conteúdo que chega para a gente, que teoricamente estamos na nossa luta didática pedagógica para tentar converter para um mundo melhor socialista, abortista, feminista, gaysista do Foro de São Paulo. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. Eu observo meu anel que eu comprei. Gente, eu vou fazer aqui uma publi. Eu comprei esse anel, não lembro com quem, mas foi na feira e a menina é ótima. Ela faz manualmente. Qual o nome eu não me lembro, porque eu não joguei o cartão dela fora junto com a nota fiscal. Por isso que eu não sirvo para essa influência. Eu vou sair por ali. Obrigada. Até a próxima. Mas manda marcas, tá gente? Ó, se você tem qualquer coisa, cabeleireiro da esquina, eu corto que eu tenho cabelo que eu corto, uma bebida artesanal que você faz, eu tenho estômago, eu bebo. Fiz anel, uco, eu também uso bastante. Eu não consigo nem fazer propaganda de cerveja, porque eu congelei a cerveja. Entenda qual é a vida da pessoa. A pessoa botou a cerveja no freezer para gravar o vídeo e pensou, ah, eu quero uma cerveja, vou tomar no final do vídeo e vou dizer que é uma publi kkk. E eu congelei a cerveja. Caracu, você me desculpa, tá? Ainda bem que vocês não pagaram, porque eu congelei. Demorou muito tempo para gravar o vídeo, mas está ótimo. Eu tomo sempre, viu gente? Cerveja de colher é ótimo. Hum, que delícia. Então, agora... Daqui. Estamos aqui.